Depois de realizar a cirurgia bariátrica, Jojo Todinho, de 26 anos, tem sido alvo da pressão dos fãs, que anseiam ver a transformação resultante do procedimento. A cantora utilizou os stories de sua conta no Instagram para abordar o assunto e também para dirigir uma mensagem direta ao Curiosos. A artista, que já apresenta uma notável perda de peso, deixou claro que não irá atender ao pedidos para mostrar o antes e depois. Ela explicou que não deseja se expor a comentários prejudiciais que possam surgir ao exibir a transformação resultante da cirurgia. Eu realmente queria compartilhar meu antes e depois aqui, mas não farei isso porque, infelizmente, as pessoas podem ser cruéis, declarou no início do vídeo. Elas gostam de se intrometer na vida e no corpo dos outros, fazendo comentários que vocês conhecem. Por isso, prefiro vivenciar o processo em privacidade. Quando perceberem, já terá acontecido, afirmou a cantora. Nos stories, Jojo também revelou que essa decisão já havia sido tomada por ela antes mesmo de passar pela cirurgia. Eu já tinha decidido que não faria comparações do antes e depois. As pessoas vão acompanhar o processo. No meu perfil, estou mostrando uma mulher real, porque aqui reflete a realidade da vida cotidiana. Sou uma mulher real, vivendo a vida real. Concluiu Jojo.